Fala, galera! Tudo bem com vocês? Rodrigo Sângelo, diretamente aqui de Portugal. É, galera! Confesso pra vocês que hoje nós estamos num lugar super legal. Se você não me conhece, esse é o canal da família Sângelo. E hoje nós viemos aqui na Serra da Estrela. Aqui em Portugal também tem neve e cai muita neve. Olha quem está comigo aqui. O que você está achando? Estou achando muito bom. É, mas está bastante neve. Mas está bom sim, né? Dá pra... Dá pra... Galera, está bastante frio pra caramba aqui hoje. Confesso que acho que eu não vim preparado o suficiente para o frio que está aqui. Mostrar um pouquinho pra vocês. A gente andou aproximadamente em 222 km até chegar aqui na Serra da Estrela. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Espero que vocês gostem. Tá bem? Meu Deus, está frio demais. Tá frio demais. Frio mesmo. Messia está lá atrás com as crianças. Olha lá, estão vindo pra cá. Mas está frio, mas frio mesmo. Se você está precisando de uma assessoria pra vir aqui pra Portugal, Elite Assessoria 21, ok? Entre em contato com a Elite. Tenho certeza que você vai ser muito bem atendido, ok? E deixe o seu like se você está gostando bastante desse vídeo. E hoje, né? Família Sângelo veio na Serra da Estrela. É a segunda vez que eu venho aqui. Eu confesso que da outra vez que eu vim, tinha muito mais gelo, tá? Mas estava menos frio. Hoje está frio demais. Vocês não têm noção do frio que eu estou sentindo aqui. Demais. E aí? Qual a sensação desse frio? A boca doendo. A boca doendo. A boca congelando. A boca doendo. Tá estranho, né, Vitória? Nossa, que isso. Eu estava chorando. Já tinha visto um frio desse antes, Ana Lívia? Eu achei que tinha uma fazia frio, mas aqui... Gente, é quando ali é verão. Olha, está doendo demais a minha mão. Segura pra mim aqui. Galera, está doendo demais a minha mão. É claro que era pra eu ter colocado luva, né? Gente, nos trens antigamente, bem antigamente, a gente fazia java assim, pra lugares bem gelados, assim, que tinha muita neve. E quando alguém fazia alguma coisa que não era certa e merecia ser uma punição, eles pegavam a mão da pessoa e colocavam lá fora. A pessoa perdia a mão pelo frio. Credo. Aonde cresceu? Galera, eu vou tentar aquecer um pouquinho a minha mão aqui. Mas o frio está mesmo... Está mesmo absurdo. Engraçado que da outra vez que eu estive aqui, tem acho que dois anos atrás, estava bem mais... Tinha bem mais neve aqui, tá? Porém, não estava tão frio. Eu não sei quanto está marcando aqui, mas a sensação está mesmo absurda. Eu não estou animado nem um pouquinho. Eu não estou nem um pouquinho animado. Eita, asqueira. E ali, de forma nenhuma... Ali. Caiu, caiu. Olha ali, gente. O outro caiu. Está ali, galera. Terceira vez. Então, eu não estou animado nem um pouco. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Compartilha esse vídeo com toda a gente. Olha o Arthur ali. O Arthur também está ali. Vai levantar não. Não tem um beijinho para cá. Meu Deus. Por que vim? A orelha dói. Olha o frio que está. Olha a luta. Olha a luta ali. Olha. Olha, eu estou mostrando. Galera, quando eu estiver indo embora agora, eu vou mostrar um pouquinho da Serra das Estrelas para vocês. Descendo. Quer dizer, descendo, porque subindo não deu para me filmar. Mas eu vou mostrar para vocês. É alto para caramba. Vocês não têm noção como que é alto para chegar aqui. E vocês sabem que eu tenho que dividir esse momento com vocês, né? Os melhores momentos da família Sângelo tem que ser com você, porque você faz parte da família Sângelo. Eu vou parar um pouquinho agora. Daqui a pouco eu volto a filmar para vocês, porque realmente está muito frio, galera. Está frio demais, demais, demais. Aqui, olha. Aqui, olha. Galera, vocês não acreditam numa coisa. Eu tive o privilégio de conhecer um brasileiro que trabalha aqui na Serra das Estrelas. E aí, meu campeão, tudo bem? Tudo bem? É a segunda vez que eu venho aqui. Como é que está? Belezinha? E aí, meu irmão? Como é que está? E o trabalho aí? Aqui está tranquilo hoje. Sempre ajudando o pessoal. Está certo, bacana. Vive aqui perto ou não? Eu vivo ali embaixo, no Comilhão. Estudante ali da Ubi. Que legal, cara. Que legal. E como é lidar com toda a gente que vem aqui se divertir? É muito bacana, né? Sim, sim. Aqui é bem bonito o local. A gente espera bastante neve agora para essa temporada. Top. E uma pergunta. Eu me lembro que da última vez que eu vim aqui não estava tão frio como agora, cara. Não sei que... O senhor lembra mais ou menos o mês que o senhor veio? Ah, não me lembro. Se foi dezembro, não me recordo. Não, não. É mais ou menos fevereiro, março que vai ficar realmente frio aqui. Quando o senhor veio para cá, o senhor viu uns flostes com umas listras? Não, não. Na estrada, assim, emprincada. Eu não me recordo, não me recordo. Aquilo lá é um medidor de neve. Porque a pista inteira está coberta de neve. Então, a gente, para ver a altura que a neve está, tem esses negócios. Galera, galera. Eu fui surpreendido com... A temperatura caiu muito aqui, cara. Muito mesmo. Olha, meu amigo. É um tempo para ser mais ou menos esse também. É, né? É bom que a gente se diverte, né, cara? E eu fico mesmo feliz em saber que tem um amigo nosso conterrâneo aqui na luta aqui. Sempre. Abraço, irmão. Valeu. E qual que a gente fez fazer, pai? Oi, Samuel. O Simon Lex, mas depois vai editar isso aqui bacana, né, Samuel? Pode. Para mostrar, mas... O caminho agora inverso, descendo, né, Mércia? Com umas paisagens lindas, lindas, lindas. Lindas e bonitas. É, da última vez que a gente esteve aqui, mudou. Eu penso que mudou. É, apesar que na altura que nós chegamos hoje, que nós viemos aqui agora, na... Da última vez... Galera, estava com muita neve, né, Mércia? Estava. Estou totalmente coberto de neve. Desde lá de baixo até aqui, lotado de leve. Lotado de neve. Nós viemos numa época... A projeção, porque para fevereiro e março vai ter muita neve. Não sei. Fevereiro e março, o rapaz falou, né? Ah, é? Aí sim. Ele disse que a gente vai ter muita neve fevereiro e março. Mas valeu a pena. O passeio foi super legal. Foi super legal. Valeu muito a pena. Tá bom? E... Portugal também tem neve. Você está pensando o quê? Claro que tem. Nós temos a Serra dos Estelos. E vamos que vamos. Vamos continuar. Se você não me segue no Instagram, vai lá. Rodrigo Sangelo Oficial. Messi a Sangelo Oficial. Se você não segue o Toro Grill House, também segue o Toro Grill House. E vamos continuar, que o vídeo hoje é longo. E vamos, vamos lá. Vamos. E vamos. E vamos. E vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.